Bom dia! Bom dia! Vamos começar nosso seminário, gente? A gente vai começar a nossa abertura desse Seminário Nacional de Assessorias Técnicas, que trabalham com a autogestão, que trabalham com a produção de moradia popular, com a produção social de moradia popular. Primeiro, agradecendo a todos vocês que vieram, a todos vocês que aceitaram o nosso convite, que, de alguma forma, se mobilizaram para estar aqui hoje e sabemos da dificuldade que é. Mas, como disse a nossa com a minha amiga Ângela, é um momento muito oportuno de a gente se reunir, refletir das nossas práticas, refletir da nossa história. Chama o Dona Izete para nós ali, por favor, que ele está... Você não aguardado na mesa? Então, a gente quer, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que veio. O nosso seminário está sendo transmitido online, então, a gente vai colocar o link daqui a pouquinho na tela, pedindo para vocês compartilharem nas redes sociais, nos grupos de zap, no grupo da família, pode fazer tchauzinho para a câmera, para a mamãe ver. Mas a gente quer, de fato, que, além das pessoas que estão aqui, muita gente participe, muita gente esteja junto nesse nosso momento de discussão. Então, eu queria aqui chamar para a gente compor a nossa mesa o nosso companheiro Maurílio, que é presidente aqui do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, que nos acolhe hoje, por favor. O companheiro Dona Izete, que é da União de Moradias de São Paulo e também membro da coordenação desse projeto. O Ricardo Gaboni, da Ambiente e Arquitetura, mas que também é membro da coordenação do projeto. E o companheiro Pedro Arantes, que hoje está na Unifesp, mas é a nossa eterna assessoria do movimento popular também aqui com a gente. Então, por favor. A gente vai, aos poucos, agradecendo os apoios que a gente teve, mas lembrando que esse seminário é apoiado pelo projeto de fortalecimento da autogestão da Fundação Ford, que a companheira Letícia mandou um abraço para a gente. Não pôs estar aqui, mas é uma das etapas do projeto. Bom dia para todos e todas. companheiros e companheiras, mais uma vez, nós estamos reunidos para discutir a questão da assessoria técnica, mas o mais importante é discutir a autogestão. o que significa o trabalho da produção habitacional através do coletivo. E quando a gente fala discutir a produção habitacional através do coletivo, a gente necessariamente necessita da gente ter os técnicos junto do movimento. e aí é muito importante esse seminário de hoje e a União Nacional de Moradia Popular, e aqui tem vários companheiros de vários estados que estão aqui presentes, e, infelizmente, a gente não dá para falar o nome de todo mundo, mas em nome de alguns companheiros nossos e companheiras, vamos falar das mulheres, a gente saúda a União Nacional, que foi uma entidade que eu tive representando o São Paulo por muitos anos. Hoje estou aqui na coordenação estadual da União, mas em nome da nossa coordenadora Lídia, que é uma das mulheres que está aqui presente, a gente saúda os companheiros dos outros estados e as companheiras dos estados brasileiros que estão aqui do movimento popular. E, na minha fala, eu queria estar colocando o seguinte, esse processo nosso da busca da autogestão, da busca da participação popular, ele teve um início aqui na cidade de São Paulo, em 1987, quando nós estávamos organizando a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Teve, hoje a gente pode falar dessa maneira, um bando de louco, que nem a torcida do Corinthians, que resolveu juntar algumas pessoas do movimento popular e, com a universidade, foram até o Uruguai de ônibus buscar a experiência da FUCVA, da Federação Uruguaia. E, nesse processo de 77, aliás, de 87, depois de 88, em 88, a gente tem a vitória, aqui em São Paulo, da Prefeitura Municipal, da Luiza Erundina, e, em 89, começa a discussão da produção habitacional através do coletivo, ou seja, da autogestão. E essa experiência bem-sucedida levou, e hoje a gente pode falar isto, há muito tempo atrás a gente tinha cuidado de não falar, mas levou à União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, juntamente com as comunidades decretais de base, puxar no Brasil inteiro o primeiro projeto de iniciativa popular, que era de ter uma lei que criasse um fundo nacional para a habitação de interesse social, mas com o intuito de levar essa proposta para o Brasil inteiro. Fomos bem-sucedidos, politicamente foi muito acertado, coletamos um milhão de assinaturas, mas, na realidade, nós não tínhamos dinheiro. Tinha algumas experiências pequenas de algumas prefeituras, alguns estados, alguns estados apoiando o cooperativismo, mas a gente não tinha os recursos, o governo federal não colocava recursos. e os movimentos que eram fortes nos estados iniciaram um processo de cobrança dos governos estaduais. E aqui em São Paulo, a gente foi bem-sucedido que fez-se um projeto habitacional denominado, acho que era o Programa Paulista de Mutirões, era isso, Ivaniza? Pelo governo do estado, pela CDHU. E nós produzimos bastante pela CDHU. Ah, mas a escala foi pequena, mas naquele momento político foi muito importante. Inclusive, alguns companheiros vão fazer visita nesses projetos que foram construídos pelo movimento com a parceria do governo do estado. Pois bem, quando a gente fala da autogestão, a importância da assistência técnica, que a gente não... Aqui em São Paulo a gente fala de assessoria técnica, a importância da gente ter arquitetos, engenheiros, ter o trabalho social junto com o movimento, é um novo pensamento político. Por que, Dona Izete, você fala dessa maneira? Porque nós pegamos as nossas cidades, elas são totalmente irregulares. Então, a população construiu sem arquiteto, sem engenheiro. Não adianta nós negar isso. Não adianta a gente negar. Para a população que está lá na ponta, falar de arquiteto e engenheiro para eles, para construir casa, o pessoal acha que dá aterrissada de nós. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, num bairro chamado Brasilândia. Quando a gente faz as reuniões com a população, a gente fala para eles, olha, nós fizemos um erro mortal aqui na Brasilândia. Mas, Dona Izete, qual foi o erro? Nós ocupamos a Serra da Cantareira. Aquilo lá era serra. Aqui tem companheiros nossos, que são arquitetos, que conhecem lá o Jardim Tamaceno, Carumbé, o Vista Alegre. Quando a gente olha para aquilo lá, aquilo lá era a Serra da Cantareira. Só que a população construiu lá sem nenhuma orientação técnica de ninguém. E aí, hoje, nós estamos com o movimento de moradia, nós temos que dar resposta para o nosso movimento de moradia, ou seja, o objetivo das pessoas que vai até o movimento é de ter a sua moradia. Só que nós queremos ter a moradia com qualidade de vida. E ter a moradia com qualidade de vida, nós temos que ter os companheiros técnicos conosco. E aí vem o avanço que eu estou começando a falar com o nosso pessoal, para a gente conseguir ter os técnicos junto com a gente, para discutir um projeto habitacional com a população carente, e isso já começa a ser uma revolução. Então, em nome de todos os arquitetos de gênero que estão aqui, eu queria cumprimentar algumas assessorias, aí não vou citar nome, vou citar só as assessorias, mas colocar que vocês é muito importante para nós, para o movimento de moradia. Porque se buscamos a moradia com qualidade de vida, nós temos que estar junto. E para trazer esses técnicos junto com a gente, a gente tem que discutir uma concepção política. E a autogestão não é uma concepção política. A autogestão é a participação da população nos rumos da produção habitacional do Estado. Aí tem alguns arquitetos de gênero que falaram para mim assim, Dona Izete, mas a escala é pequena, mas nós temos que começar de baixo. Hoje, com o projeto, que teve muito dinheiro, o programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê aí conjuntos habitacionais que foram feitos, que, sinceramente, eu não quero aqueles conjuntos para o movimento nosso. Os conjuntos que foram feitos aí pela tenda, por essas grandes construtoras, para que nós queremos aquilo? 38 metros quadrados, enquanto nós, no movimento, produzimos 58 metros quadrados, com menos valor, mas é difícil se chegar lá no governo, e, muitas vezes, até nós, da academia, desce o porrete na autogestão. Se desce o porrete na autogestão, vai trabalhar com as construtoras. Vai fazer 38 metros quadrados para a população brasileira, que é aquele apartamento reto, que não dá nem para fazer uma prancha para aumentar ele. Os projetos da CDHU, 42, 44 metros quadrados, não cabe nenhum guarda-roupa aqui em São Paulo. A família, quando vai mudar para lá, tem que comprar outro tipo de imóveis para adequar naquele projeto. Então, o que nós buscamos do movimento de moradia, da União Nacional de Moradia? Temos que continuar com essa parceria com os técnicos, temos que discutir a formação de assessoria técnica no Brasil, e colocar que o projeto nosso da autogestão, ela nada mais é do que o controle social na produção habitacional. E nós temos que ter esse controle social. Essa é a busca constante da União Nacional de Moradia Popular. Por fim, que eu falei que eu ia citar algumas assessorias aqui, para não citar nome, mas a gente queria agradecer bastante as pessoas que estão com nós desde esse início, desse projeto, mas as assessorias, que é muito importante aqui para nós, os companheiros da usina, não sei se estão aqui presentes, os companheiros da Ambiente, assessoria, os companheiros, que eu esqueci o nome da assessoria lá da Zona Norte, os companheiros da Zona Norte faziam assessoria para a gente, Norte Assessoria, os companheiros da Pia Biru, tem mais aqui, Ricardo? Que são a Integra, a Integra está lá no fundo, que são companheiros que estão com a gente desde esse processo lá de 88, 89, e 90. E são companheiros que levantou essa bandeira e continua com a gente. O que é que nós temos que fazer a partir de agora? É ter um processo de discussão com os estudantes que estão nas universidades, que estão fazendo esses cursos, para trazer esse pessoal para o nosso campo. E trazer esse pessoal para o nosso campo numa perspectiva de construir, discutir com a população, moradia com qualidade de vida. E moradia com qualidade de vida, começando de baixo para cima, pouca escala, não queremos muita escala, mas para a gente ir empurrando as grandes construtoras, para eles também produzirem coisas boas. Porque o que eles produziram na minha casa, na minha vida, o que eles produzem na CDHU e na COAB São Paulo é uma porcaria. E, bem claro, para o nosso movimento aqui de São Paulo, não serve para nós. Como é que nós vamos admitir que tem companheiros do nosso movimento que estão morando em apartamentos de 58 metros quadrados, arborizados, aí, de repente, nós começarmos a fazer uma opção para 38 metros quadrados? Nós vamos andar para trás igual caranguejo? Não, nós temos que andar para frente. E andar para frente significa isso que nós estamos fazendo aqui. Essa discussão da autogestão, da produção social e, a nível internacional, nós fazemos parte da colisão internacional do Habitat. Aí eles colocam a produção social do Habitat. Então, nós queremos fazer essa produção social do Habitat com a participação popular, com o controle social e as famílias do nosso movimento, elas começarem a pensar. O importante, o objetivo é a produção habitacional, mas o objetivo maior é a produção das pessoas que vão morar nessas casas, é a construção dessas pessoas. Então, era isso que eu queria estar falando para vocês. Agradeço a todos e todas que estão aqui presentes. por estar participando e espero que nós tenhamos dias proveitosos aqui no Sindicato dos Arquitetos. A gente agradece aqui ao companheiro por ter cedido aqui para nós o espaço, mas é uma discussão relevante que o sindicato tem tudo a ver com nós. Então, muito obrigado e viva a luta da moradia. Bom dia a todas e a todos. Vou fazer aqui uma breve saudação na abertura desse importante evento e, na verdade, agradecer por ele estar acontecendo aqui no Sindicato dos Arquitetos. Eu acho que isso sinaliza uma aproximação que é muito importante para as lutas que a gente tem aí na construção de cidades mais justas, mais democráticas. dizer que o sindicato tem buscado aproximar bastante e fomentar assessorias técnicas para movimentos de moradia, para comunidades que se organizam na luta por moradia. A gente tem uma avaliação, e acho que isso é consenso, observando a cidade e as pesquisas todas que acontecem sobre os últimos anos da política urbana brasileira, em que a gente teve um grande avanço institucional e legal. Foram diversas leis, programas, institutos, enfim, uma organização, um avanço grande dentro do âmbito institucional, porém, quando a gente observa a cidade, a gente nota que essas contradições muitas vezes até pioraram, se aguçaram. Então, a gente caminhou para a garantia legal, porém, na prática, nossas cidades continuam ainda dentro de uma mesma lógica que é dominada pelo mercado imobiliário. Os arquitetos, historicamente, sempre estiveram mais próximos desse mercado de luxo, mercado que consegue contratar um profissional para conseguir executar um serviço, principalmente porque são pessoas que já conseguiram aquilo que é mais difícil, que é a terra. Então, a arquitetura sempre esteve mais próxima a isso. No entanto, muitos grupos de arquitetos também construíram alternativas, como as assessorias que estão aqui, algumas com mais de 20 anos de existência, e isso enfrentando essa lógica e tentando conseguir algum espaço para produzir algo que seja diferente. Então, a partir da gestão passada dos sindicatos arquitetos, e uma gestão de continuidade que a gente tem agora, a gente começou a concentrar esforços em tentar realizar algumas experiências e tentar aproximar mais a categoria dos arquitetos dessa realidade brasileira, a partir da formação dos arquitetos e da formação de coletivos, de arquitetos que pudessem ter essa aproximação, ter esse diálogo, compreender essa realidade e poder oferecer seus serviços. E estar junto com o movimento. Essa retomada que a gente começa a dar para a assistência técnica, ela tem como foco sair um pouco do discurso, sair um pouco do discurso somente da lei da assistência técnica e tentar entrar um pouco mais na prática. E nessa retomada, um fator muito importante que a gente começa a fazer através da contratação de uma liderança comunitária, o Eli Mariano, lá em Ribeirão Preto, e de um sociólogo que vai primeiro entrar nas comunidades, conversar com a população, para depois, a partir de consolidada uma agenda conjunta do sindicato com aquelas comunidades, a gente poder indicar assessorias, arquitetos, universidades que possam fazer, começar a desenvolver algum programa. Então, há uma inversão que é muito importante ser dita aqui, que é pensar no papel da assessoria técnica, não como um papel vertical de determinar o que deve ser melhor para a população, mas sim ao contrário, de, a partir da realidade local, a gente poder identificar o que é a agenda política daquela comunidade e poder contribuir com isso. E é um trabalho que a gente acredita que ele é, ele é um trabalho de diálogo, de comunicação, e que ambas as partes aprendem. Não é só, não são só os arquitetos e engenheiros que vão para definir o que vai ser na comunidade, mas sim no conjunto e na troca de conhecimentos, a gente poder chegar a um resultado melhor. Hoje, a gente tem desenvolvido vários GTs, alguns coletivos que estão acompanhando junto conosco essa aproximação aos movimentos de moradia, aproximação às comunidades. Temos termos de cooperação técnica, que a gente coopera tecnicamente com universidades, prefeituras, com movimentos, no sentido de a gente poder fazer essa troca e poder ajudar naquilo que a gente pode enquanto sindicato. Então, a gente é mais um fomentador, um articulador dessas, para tentar trazer condições para que esses trabalhos possam ser realizados. e, para concluir, a gente tem intensificado bastante, acabamos de sair agora do seminário estadual de planejamento e formação dos sindicatos arquitetos e a assessoria técnica e assistência vai ser um dos principais trabalhos a serem desenvolvidos pelos sindicatos nesses próximos três anos. E, dentro desses princípios, da gente poder tentar inverter um pouco a lógica da produção urbana. Porque, se a gente não discute a propriedade privada, se a gente não discute a concentração, o monopólio da construção civil, que ele acontece desde a cadeia de materiais de construção até as grandes construtoras, e tentar produzir de uma maneira diferente, mais pulverizadas, com assessorias junto aos movimentos, junto às comunidades, dentro da agenda política e de luta do movimento, a gente não vai conseguir, é quase como enxugar gelo, conseguir resolver nossos problemas. Porque essa lógica que predomina na cidade é a que encarece o preço da terra, é a que encarece o preço da construção e é a que continua fazendo o que muitas famílias, muitas pessoas não tenham acesso à moradia. Então, para a gente, é muito importante reforçar esse trabalho de assistência e assessoria técnica, no sentido da gente poder construir novas práticas, construir novas experiências e fortalecer o poder popular e o poder local para que a gente possa enfrentar esses grandes conglomerados, essas grandes construtoras, e, na prática, apresentar para a população que é possível construir cidades mais justas, democráticas, dentro de uma outra lógica da produção. Então, eu estou muito agradecido por esse evento estar acontecendo aqui. A gente gostaria de continuar essa parceria dentro da luta urbana e desejar aqui um bom evento a todas e a todos. A gente vai estar aqui presente durante todo ele. e, novamente, agradecer e boa sorte a todos nos seus trabalhos. Bom dia. De novo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu me chamo Ricardo Gaboni, sou arquiteto, sou da Assessoria Técnica, Ambiente e Arquitetura, é uma assessoria que foi fundada em 92, por mim e pela Isabel, minha sócia é 100%, já que nós somos casados também, então, 100% sócia. A gente tem trabalhado exclusivamente com a questão da autogestão, como assessoria técnica ao movimento social e exclusivamente aos movimentos ligados à União. nessa nossa história, são 24 anos de trabalho como assessoria na Ambiente, a gente trabalhou exclusivamente com isso. Então, acho que quando a gente chega hoje, um seminário sobre assessoria técnica, eu, pessoalmente, fico muito contente de ver isso. Acho que quando eu comecei a trabalhar como assessoria, não na Ambiente ainda, mas no Gama, uma outra assessoria bem antiga, que não existe mais, infelizmente, lá dos anos 80, há 30 anos, mais de 30 anos atrás, inclusive, a gente imaginar em um dia fazer um seminário como esse, usar esse espaço aqui do Sindicato dos Arquitetos é muito legal. Realmente é gratificante e ver que essa opção de vida profissional do arquiteto, do técnico, como assessoria técnica é possível, que é viável. Bom, gente, hoje, o tema nosso é a assessoria técnica. Esse seminário é parte de um conjunto de atividades que estão sendo financiadas pela Fundação Ford, que é algo muito legal. Eu vou aproveitar aqui para agradecer a Mariana e a Evanisa, que nos últimos dias trabalharam bastante para o evento estar acontecendo. Para este evento, me desculpar publicamente que a gente devia ter ajudado mais e não conseguiu, porque por um bom motivo a gente começou uma obra muito importante da autogestão, uma obrinha de 1.104 unidades, que é o Alex e o Jafé, que finalmente a gente conseguiu dar início. Isso tem tomado bastante o nosso tempo. Então, é um bom motivo, é uma coisa bem legal. Para a gente falar da assessoria técnica, acho que é importante primeiro a gente ter esse entendimento, o que a gente entende pela autogestão. E muitas vezes a gente vê alguma confusão nesse sentido. Autogestão não é gerenciar uma obra. Isso é uma coisa que muitas vezes aparece. Autogestão da obra, não é isso. Autogestão é um processo bastante complexo que vai desde a organização das famílias, passa pela questão da terra, desenvolvimento de projetos com a participação de todo o grupo, passa pela obra, óbvio, evidentemente, continua no pós-obra e é algo que quase não tem fim, é da vida. Então, a questão da autogestão é uma opção que o movimento faz e as assessorias técnicas que trabalham com isso devem fazer também. Então, a gente não pode ver a questão da autogestão como gerenciamento de obra. É algo muito mais complexo e que envolve, de fato, muito mais coisa. A autogestão é democracia, a autogestão é a participação, é a possibilidade de participação, enfim, de informação, de formação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nesse entendimento, é que as assessorias têm o seu papel. A gente vai discutir aqui o tema das assessorias como algo bastante importante. Vamos entender também o que é uma assessoria. Acho que isso é importante para a gente discutir aqui hoje e amanhã. Muitas vezes também se confunde a assessoria como um escritório de projeto ou com um escritório que faz gerenciamento de obra. E não é isso, porque a gente não faz só projeto. Por melhor que um escritório de projeto possa trabalhar, fazer um bom projeto está longe de ser aquilo que o movimento precisa na autogestão e que se espera de uma assessoria. A gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa que a assessoria seja uma parceira, que esteja engajada com a questão da moradia e com a luta da autogestão. Então, é com esse olhar que a gente precisa durante esses dois dias, três, não sei quem vai ficar no terceiro dia, discutir a questão da assessoria técnica e uma coisa que a gente vê aqui, são doze grupos, doze oficinas que a gente vai ter, entre seis hoje e seis amanhã, cada uma com um tema, e a gente não pode perder o foco nisso. O tema do seminário é a assessoria técnica, não é o assunto que está colocado exatamente aqui na oficina, mas é o assunto com relação ao trabalho da assessoria técnica, como a assessoria técnica deve estar preparada para enfrentar cada uma dessas ações e fazer o seu trabalho. Uma das coisas que eu entendo que define melhor o que é a assessoria técnica é quando a gente compara, de fato, com uma construtora. Hoje, falar de habitação social, a gente fala muito, claro, do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente pega a produção das construtoras e pega a produção em autogestão com as assessorias técnicas e a gente vê que um bom projeto, visto por uma construtora, o Donizete falou agora há pouco da tenda, e eu vou usar a mesma empresa, os caras vão ficar bravos com a gente. Do lado, lá do Alexio Jaffé, a gente faz divisa com um empreendimento que foi feito por eles. E chama muito a atenção o que é aquele projeto, que, para essa empresa, seguramente, é um ótimo projeto. entrando no site dessa empresa, a gente olha que a mesma tipologia, a mesma planta, o mesmo edifício, ele é repetido em pelo menos seis empreendimentos aqui na região da cidade de São Paulo. Tem vários nomes e eu fui clicando lá, olhando e vendo que todos eles têm exatamente o mesmo prédio. Não importa para quem é, não importa quem vai morar, não importa como é que vai ser a vida, mas o projeto foi pensado de fato para ser uma obra. O entendimento da construtora é que o projeto, o ótimo projeto, resulta em uma obra rápida, prática, fácil, barata, e que dê para vender e ganhar, ter o lucro e partir para o próximo. Então, reproduzir a mesma tipologia, esse tipo de alternativa, pensar na tecnologia para facilitar a obra simplesmente, é o que uma construtora procura. Para a assessoria técnica, para o movimento social que trabalha com a autogestão, obviamente não é isso. O que a gente quer? A gente, claro, tem que estar pensando em como viabilizar o empreendimento, como fazer essa ideia, esse projeto virar uma obra e as pessoas morarem nele, mas o entendimento nosso sempre vai ser de como é que vai ser a vida nesse lugar. Então, a gente projeta pensando como é que vai ser a vida. A construtora projeta pensando como é que vai ser a obra. Então, essa diferença é muito significativa. A construtora não sabe quem vai morar no conjunto. A gente sabe. A gente, primeiro, tem as famílias, então, o movimento social tem o grupo de famílias, define, as famílias se organizam, esse é o papel do movimento, aí entra a assessoria e, a partir daí, a gente vai começar a discutir onde vai ser, como vai ser, como é que a gente vai construir, como é que vai ser a vida nesse lugar. Então, acho que isso define muito bem o que é, essa diferença, o que é a construtora e o que faz a assessoria técnica. Bom, acho que, para encerrar, o que eu gostaria de falar agora só, desejar que todo mundo tem um ótimo aproveitamento aqui no seminário, é que a gente realmente não perca esse foco de discutir todos os assuntos das oficinas, principalmente, que a gente aproveite bastante isso, mas que a gente realmente não perca o foco que o nosso tema é assessoria técnica hoje. Então, quando a gente fala em projeto participativo, gestão coletiva da obra, qualidade do projeto e da obra, licenciamento, legalização, mutirão, viabilização de pequenos empreendimentos, são vários temas que a gente deve discutir, mas que a gente não pode, de forma alguma, perder o foco que sempre é o que a gente vai fazer aqui hoje e amanhã. O nosso foco é a questão da assessoria técnica e como a gente, como assessoria técnica, vai tratar cada um desses assuntos. Bom, era isso que eu queria falar. Obrigado, obrigado por vocês terem vindo, obrigado, Maurílio também, apesar que eu sou diretor aqui do Sasp também, mas Maurílio é o presidente e acho que é bastante importante aqui à frente da gestão, está difundindo e apoiando bastante a questão da assessoria técnica, que deixa a gente também bastante contente na loja. Então é isso, gente, obrigado. Bom seminário. Vamos passar para o Pedro Arantes, que deve falar da formação, é isso, não é, Pedro? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu sou Pedro Arantes, só para me apresentar rapidamente para talvez um público que não me conheça, eu sou arquiteto, formado na USP, participo da assessoria usina desde 1999 e há sete anos estou na Universidade Federal de São Paulo e vou depois, no final da fala, contar um pouco das coisas que a gente está fazendo na Universidade Federal, inclusive um campus novo na Zona Leste, dedicado a pensar a reforma urbana com o Instituto das Cidades e é um convite enorme que é o movimento ocupe a Universidade. E vou falar também um pouco da importância desse diálogo entre movimento social e Universidade. Ele está na base da formação da assessoria técnica e da hipótese de que é possível fazer moradia, fazer cidade por autogestão. Donizete lembrou aqui o famoso encontro de 1987, foi o primeiro encontro das assessorias técnicas em que, na verdade, ainda não existia a figura de assessoria técnica que a gente conhece hoje, eram estudantes e professores que vinham de experiências em universidades, em laboratórios universitários e que já estavam atuando com movimentos em alguns projetos isolados nas periferias, pela Nova Cachoeirinha, São Bernardo e outras ações que decidem pensar como articular o profissional que está sendo formado na universidade, em geral, na Universidade Pública Brasileira e o movimento social e as demandas que estavam sendo organizadas naquele momento por organizações dos trabalhadores que estavam tendo já uma estruturação nacional. Então, não apenas alguns anos antes a formação do PT, a formação da CUT, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e das organizações nacionais de luta por moradia. Esse encontro de 87 foi um encontro emblemático também pela ida ao Uruguai. Então, uma caravana para conhecer a experiência da FUC, da Federação Uruguaia de Cooperativas de Moradia por Ajuda Mútua, que também inspirou muito o que foi feito aqui em São Paulo. Por que que essa relação com a universidade é decisiva, é muito importante? Porque é dela que podem também surgir de um lado um pensamento crítico, uma análise radical sobre o que é a cidade do capital, como é que ela se reproduz, a desigualdade histórica no acesso à terra, como também ali existe uma dimensão experimental na universidade que pode beneficiar muito as lutas dos movimentos, através de laboratórios, canteiros experimentais, incubadoras de cooperativas, escritórios modelos, que são locais da universidade em que se experimenta fazer a prática da produção da cidade, da construção civil, da arquitetura e mesmo do direito, lembrar também as assessorias do direito, o Saju na São Francisco, o escritório modelo da PUC, que pensam a reforma urbana de uma maneira ampliada e que permitem e que constroem instrumentos de luta popular junto com os movimentos. Instrumentos que vão desde a capacidade de pensar a organização por cooperativas até as tecnologias que devem ser empregadas na construção, se chega aos 58 metros quadrados por vários motivos, ou mais, já fazíamos um apartamento de 70 e poucos metros quadrados na Juta, casas na São Francisco, 75 metros quadrados, e há uma confluência da força da auto-organização, do poder popular que o movimento carrega, da maneira de organizar coletivamente a luta por um direito fundamental, o direito à moradia, o direito à cidade, e as estratégias que são definidas com parceiros que surgem a partir da experiência das universidades e depois constituem assessorias técnicas autônomas, o Ricardo vem da experiência do Laboratório da Belas Artes, vários de nós viemos de experiências dos laboratórios na USP, na Belas Artes, no Mackenzie, na PUC de Campinas, na FAO de Santos, então, foram muitas as pesquisas que aconteciam nessas universidades que já eram socialmente referenciadas, que eram os professores que nos levavam para ir na favela, que nos levavam para ver a cidade real, a cidade oculta, para entender qual era a lógica da autoconstrução e, ao mesmo tempo, contrastá-la com a lógica da produção da cidade pelo capital. É nesse momento que os estudantes passam a ter um pouco mais da consciência do que pode ser a sua vida política e profissional e qual é o tipo de engajamento, qual é o tipo de prática que querem se dedicar. Infelizmente, nós temos, eu estava contando aqui na hora que o Donizete começou a apresentar as assessorias, acho que não tem nenhuma assessoria nova nos últimos 20 anos em São Paulo. A mais nova, acho que é a Integra, que é de 97, 8, se eu não me engano. 99? Então, tem 18 anos adquiriu a maioridade. Então, esse vácuo de inexistência de novas assessorias, evidentemente, que as assessorias também estão se renovando, tem muita gente nova que entra nas assessorias existentes. mas a ideia de que nós não estamos conseguindo constituir um campo profissional que fortalece uma prática dos movimentos sociais como uma alternativa ao campo hegemônico, como disse aqui o Maurílio. Lembrando ainda da participação do SASP, que foi o SASP nos anos 70, aqui o Sindicato dos Arquitetos, que começou a pensar cooperativas de arquitetos para atuar com movimentos sociais. Então, o sindicato teve um papel importante também nesse momento, multiplicador, além dos vários espaços universitários que incubaram os grupos, que incubaram as assessorias técnicas. E a inexistência de novas assessorias, de novos grupos, com novos formatos, não precisa reproduzir como é que é, usina, ambiente, podem inventar novas formas de atuação, é algo preocupante. Vira e mexe os estudantes de arquitetura me chamam para ir em encontros da Federação Nacional da Feneia, como o CENEMAL ou o SERES, são encontros que estão discutindo a formação, que estão discutindo os escritórios do modelo, e que uma das perguntas é, bom, escritório modelo de quê? Porque o escritório modelo muitas vezes faz trabalho com movimentos sociais, mas na hora que esses estudantes se tornam profissionais, eles não têm espaço profissional para continuar desenvolvendo aquelas práticas experimentais, da universidade e vão para escritórios convencionais fazer uma arquitetura comercial. Então, a gente tem hoje uma escassez de espaço para o crescimento desses aliados fundamentais do movimento, que são seus assessores técnicos. Temos que discutir, inclusive, esse motivo. a relação com a universidade também é bastante complexa, então, não é sempre uma relação de construção de poder conjunto. Muitas vezes, a universidade, em São Paulo, especialmente, é uma construção das elites paulistas, a USP é uma construção das elites paulistas, o Mackenzie, a Escola Paulista de Medicina, mesmo a PUC, nós temos ali a reprodução ideológica de um certo padrão de dominação social. E, muitas vezes, os movimentos sociais são mal vistos nas universidades. E o professor que trabalha com o movimento social é tido como professor que não faz ciência. Na minha universidade, outro dia, estava em um debate que um professor importante da medicina, um neurologista, começou a debater com a gente, se subir em favela não é fazer ciência, se vocês estão fazendo é filantropia, se vocês não estão fazendo ciência. Então, há uma disputa sobre o sentido de se fazer ciência, de se fazer tecnologia, o sentido social da produção da ciência e da tecnologia. Dentro das universidades, nós temos núcleos de inovação tecnológica e parcerias com empresas para patentes. As universidades hoje estão cada vez mais sendo pautadas por pesquisas empresariais, de fármacos, de bioquímica. E nós temos que, dentro da universidade, fazer essa disputa. E, mesmo no campo do urbanismo, a universidade importou uma série de ideologias que foram depois disseminadas, que chegam até os movimentos sociais, de padrões, de modelos de política habitacional, de parceria público-privada, de operação urbana, de operação interligada. Isso tudo chega na política pública, tendo passado primeiro pela universidade. A universidade é o primeiro ponto de contato, de reconhecimento das pesquisas e das políticas que estão feitas no mundo. E vários, depois, dos nossos administradores públicos são professores universitários, que viram secretários da habitação, secretários de planejamento. Então, esse papel que a universidade também tem de reprodução ideológica, precisa que o movimento esteja alerta para saber o que está sendo vendido para ele pelos universitários. Uma coisa é construir uma aliança fundamental entre saber universitário e movimentos, e outra coisa é uma relação de tutela e de reprodução ideológica que tem que ser muito atentamente percebida pelos militantes. Um outro ponto que eu queria mencionar é o fato de que hoje muita gente do movimento está em universidades. Então, nos anos 80, tinha basicamente movimento de um lado, universitários do outro. Eram raríssimos militantes do movimento que estavam nas universidades. Com a expansão das universidades privadas, das universidades públicas, hoje, provavelmente, vocês não sei se já fizeram um censo dentro do movimento de quantos militantes estão em ensino superior, e que tipo de ensino superior, quais cursos estão em ensino superior privado, público. Acho que isso também possa ser interessante, porque vocês estão construindo uma massa de universitários dentro do movimento social. Isso também passa pelo empobrecimento do público universitário que vai, mutirões nossos, eu lembro, de advogado levantando tijolo, economista, de gente que já teve formação superior, houve uma expectativa, se vendeu, da mesma maneira que no Brasil se vende o sonho da casa própria, se vende o sonho de que o diploma é garantia de ascensão social, ou pelo menos é garantia de que você vai, se for preso, ir para uma cela especial. Então, alguns esqueceram de fazer isso, como o Cabral, foram parar na cela comum, lá em Bangu, o Ike Batista. Então, essa expectativa que é frustrada, houve uma avalanche de diplomas de ensino superior sem a correspondente ascensão social, os postos de ensino superior. Então, a gente tem, basta ver nas empresas de telemarketing, os infoproletários, você faz uma pesquisa e descobre que tem um monte de gente ali com ensino superior nas mais diversas áreas atendendo telemarketing. Então, o que significa a entrada do ensino superior dentro do movimento? Então, eu estava comentando antes se era a entrada do movimento dentro da universidade, pautando a universidade, construindo temas, pensando a formação, discutindo as áreas experimentais, os laboratórios, os canteiros experimentais, e outra coisa é a entrada de um certo modelo de universidade dentro do movimento. E a universidade privada hoje no Brasil não é uma universidade preparada para discutir autogestão e emancipação. É uma máquina de reprodução de baixa qualidade da ideologia dominante. Então, a gente não pode dizer que é a ideologia da Chicago School, de Harvard, etc. Então, que chega através dessas universidades privadas de pior qualidade, é um lixo ideológico que chega aos nossos militantes, que nós temos que preparar os nossos militantes a saber reagir, sobretudo nas escolas de administração e direito, que são as escolas que mais reproduzem a ideologia do pequeno empreendedor, do self-made man, do homem, que é bem sucedido, que vai conseguir construir a carreira, etc., etc. O que é esse modelo de sociedade que essas universidades privadas estão vendendo precisa ser discutido pelo movimento. Então, nós estamos aqui, a relação entre conhecimento, conhecimento universitário, conhecimento científico, de um lado, e organização, saberes populares, força de autogestão e capacidade de organização coletiva, de luta, de mobilização, de resistência do movimento, permanentemente tem pontos de contato. Esses pontos de contato precisam ser pensados a cada vez que eles acontecem. Vou falar um pouquinho para encerrar aqui do que a gente está fazendo na Universidade Federal de São Paulo. Eu estou lá há sete anos, estou há quatro anos na direção da universidade, trabalhando na reitoria, em várias das políticas. Nós, o que talvez seja mais próximo do movimento é a abertura de um novo campus. Infelizmente, esse campus foi aberto já no final da gestão da Dilma e pegou agora o golpe com o Temer, então ele está semi-paralisado, mas ele está à espera dos movimentos para ocupar-lhe esse espaço. Porque nós temos um terreno fantástico ali em Itaquera, no Carmo, na verdade, na Jacopês, de 200 mil metros quadrados, temos um pequeno prédio em funcionamento, tem uma série de cursos de extensão em funcionamento, e ali foi um campus discutido com os movimentos da Zona Leste, em que o tema gerador de ensino daquele campus, por debates com os movimentos, passou a ser a produção das cidades. Os movimentos fizeram uma análise crítica do que foi a USP Leste. A USP Leste, também chamada de USP Lost, USP Perdida, que nunca quis, na verdade, estar na Zona Leste, que está lá com projetos pedagógicos frágeis, que não se articulam, então você tem gerontologia com moda, com artes, com o curso das parteiras, gestão ambiental, mas tem das parteiras também, enfim, tem uma mistura de cursos, e tem um bom curso de gestão de políticas públicas lá, que é o melhor curso daquele campo, mas que não consegue se articular, não tem mais diálogo quase com os movimentos, eu não sei, por ações muito voluntariosas de alguns professores e estudantes, tem uma estação de trem que deixa dentro da USP Leste, então, basicamente, é só um ponto de entrada e saída de professores e estudantes que, por acaso, estão na Zona Leste. Então, com esse aprendizado, o movimento veio a debater conosco, queremos um campus que seja realmente um campus, uma universidade popular, e a Unifest faz parte da rede das universidades populares, que, coordenada pelo sociólogo português Boa Ventura Souza Santos, temos uma série de iniciativas na área de direitos humanos, de inclusão, direitos indígenas, negros, nós estamos, nossa universidade é pioneira na saúde indígena, no projeto Xingu, faz 55 anos que atua no Xingu, nós estamos agora com a análise de toda a ossada dos desaparecidos da ditadura militar que estavam no Perus, nós montamos um laboratório de análise de ossadas que não apenas está vendo a questão da reparação e do reconhecimento dos mortos da ditadura militar, mas começou a fazer a análise dos mortos do massacre de maio de 2006, quando 450 jovens de São Paulo foram assassinados pela polícia militar, depois de uma ação do PCC, a reação da polícia foi uma chacina indiscriminada nas periferias de São Paulo, então nós temos uma parceria com o Movimento das Mães de Maio para fazer o reconhecimento também de vários jovens que foram enterrados em valas comuns. nós temos uma série de cátedras populares e estamos agora montando um grande conselho universidade-sociedade para pensar as políticas universitárias a partir de demandas que vêm realmente dos problemas do povo brasileiro. E nesse campo da Zona Leste, definido que o tema gerador ia ser cidades, passamos a ver quais eram os cursos superiores, que eram cursos que dialogavam para construir um pensamento renovado sobre cidade. Então, o curso de administração pública, de geografia, de arquitetura e urbanismo, de engenharia civil, de engenharia ambiental e sanitária, de engenharia de transportes, são os cursos básicos desse campo. E a nossa ideia não é apenas formar profissionais para ascensão social, como engenheiros, etc., mas também vai ter gente que vai entrar com essa expectativa, mas não é uma universidade formada para o mercado convencional, para a produção capitalista da cidade. É uma universidade que tem, podem conhecer o projeto pedagógico, a proposta que está acontecendo, o fato de nós termos uma reitora socialista na universidade que também apoia muito a maneira como ela está sendo construída. O primeiro prédio do campus foi batizado em homenagem a uma militante da luta de moradia, Zorilda, Maria dos Santos, também outra, o prédio tem um batismo geral dos trabalhadores da Zona Leste, da fábrica que ali onde nós estamos instalando, que é a antiga metalúrgica a gazar, um espaço dedicado a Zorilda, outro espaço dedicado a Valdemar Rossi e por aí vai. E muitas ações já estão acontecendo lá com os movimentos, sendo pensadas com os movimentos, inclusive porque nós queremos reconstruir de algum modo a agenda da reforma urbana. Nós encerramos um ciclo em que a autogestão, a ideia da autogestão com uma capacidade, a ideia era conceito de autogestão, no meu tempo aqui já estourou o problema. Não vou fazer o debate sobre a autogestão, vai ter outros momentos, mas basicamente o que se colocava a autogestão é um conceito, uma categoria histórica também, ela não pode ser pensada de uma maneira histórica. A autogestão durante os anos 80, 90, era a construção de poder popular, da capacidade do povo de resolver os seus problemas sem ter que depender das elites, sem ter que depender do Estado, do Estado autoritário. Evidentemente, foi se pensando políticas públicas de novo tipo e a autogestão naquele momento era parte do projeto democrático popular, era parte do projeto que moveu os grandes movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, um novo petista, um novo modo de governar a cidade nos anos 80 e 90, e a possibilidade de fazer a cidade e construir as suas casas sem patrões, sem a lógica do lucro da empresa capitalista, mas é a lógica do uso, da qualidade, não é a lógica da quantidade, como disse o Donizete, o que o movimento constrói é qualidade, é uso, é relação social e não uma mercadoria, estrito-sensos, como as construtoras. isso muda, evidentemente, nos últimos anos e com Minha Casa Minha Vida, quer dizer, até onde está no imaginário da população brasileira a hipótese da autogestão, da auto-organização, de não ter que depender do mercado, de não ter que depender das elites, a gente naturalizou de que a ascensão social e a inclusão no Brasil está sendo feita a partir do mercado, da lógica do mercado, do empreendedorismo, do microcrédito, do endividamento, etc., etc., e que essas empresas que fornecem as moradias do Minha Casa Minha Vida são as que vieram e que nos atropelaram, vieram, nós estamos fazendo, apesar do número significativo aqui de moradias que o Ricardo mencionou, basta dizer que a MRV, que inclusive é acusada de uso de trabalho escravo nos canteiros do Minha Casa Minha Vida, tem mais de 600 mil unidades habitacionais feitas. Então, o porte da entrada do capital que foi aberto, inclusive, a gente precisa fazer uma autocrítica, isso foi promovido pelo Partido dos Trabalhadores essa política, não foi promovida pelo Henrique Meirelles, não foi promovida pelo governo atual, ao que nos levou? Nos levou a um quadro de uma antirreforma urbana, o que nós vivemos no Brasil nos últimos anos é muito dinheiro para as cidades, mas não são cidades mais justas, não são cidades mais belas, não são cidades mais inclusivas e mais sustentáveis. Então, é um momento agora de resistência, que é o tema da próxima mesa, se pensar que nesse momento de refluxo em que a gente está reconstruindo os nossos degraus para uma próxima ascensão, que esses espaços, que esses degraus sejam sólidos, sejam pensados criticamente, reflitam sobre o ciclo que se encerrou e pensem um novo ciclo de autogestão e reforma urbana dentro de um novo contexto do Brasil atual. desafios são muitos e a relação com as universidades é fundamental e precisa ser retomada por vocês de uma maneira decisiva. e estou aqui um pouco também como porta-voz de vários dos colegas que estão aqui. Hoje, essa plateia é muito bonita de ver, porque é uma composição entre o público universitário e o público dos movimentos, quer dizer, que estão aqui de novo tentando reconstruir alianças, reconstruindo agendas, reconstruir práticas e pensamento de futuro. então vamos aos trabalhos que esse seminário propõe. Obrigado a todos. A gente agradece, então, Donizete, Ricardo, Pedro e Maurílio. Nessa abertura, acolhem o nosso seminário. E eu queria falar um pouquinho, antes da gente dar seguimento, um pouco da nossa dinâmica e da nossa programação. Primeiro aqui, saber que tem bastante gente dos movimentos aqui de São Paulo, das várias entidades filiadas à União dos Movimentos de Moradia. Podia fazer um tchauzinho quem é aqui da União de São Paulo? Bem-vindos, que vêm acolher. E de assessorias técnicas que trabalham aqui em São Paulo, como disse o Ricardo Pedro, que não são muitas, mas são muito boas. Primeiro, só das assessorias de São Paulo também. Levanta a mãozinha. E também das universidades que estão aqui trabalhando conosco e que estão querendo ser assessoria. Está certo? Estão bem-vindos. Nós temos os companheiros do Nordeste. Então, está aqui o pessoal da Bahia, que veio com uma galera tanto da universidade, quanto do movimento, quanto das assessorias. Bem-vindos aos companheiros da Bahia. Subindo um pouquinho, temos o Sergipe, também aqui a assessoria e o movimento de Sergipe. Também temos companheiros de Pernambuco, também da assessoria e do movimento de Pernambuco. Também temos a Paraíba, presente, onde a união é urbana e rural também. Os companheiros do Maranhão estão, desde a uma da manhã, tentando viajar para São Paulo. Então, está só o pessoal da assessoria que chegou. Cadê o pessoal do Maranhão? Aliás de Mundo. E os nossos companheiros estão tentando chegar em São Paulo. Bem-vindos. Os companheiros do Pará também estão vindo ainda, não chegaram. Os companheiros do Amazonas chegaram? Opa, então, bem-vindos. Bem-vindos. Descendo um bocadinho, Goiás, companheirada de Goiás do movimento e das assessorias. Bem-vindos. Do Rio de Janeiro, que veio de galera. Também da Universidade, do movimento e das assessorias. Companheiros das Minas Gerais. Bem-vindos. E os companheiros do Paraná. E temos um desgarrado lá do Rio Grande do Sul. A assessoria também trabalha com o movimento. Mais uma aqui? Essa aqui é paulista. Já importamos ela de volta para cá. Algum Estado que a gente não falou? Então, é isso. Então, a gente quer agradecer muito o esforço que todo mundo fez para estar aqui, porque sabem a importância. A gente quer que esse espaço seja de debate, de diálogo, para a gente, mais do que conhecer as experiências, refletir sobre as nossas práticas e avançar, como disse o Pedro agora na última fala, aproveitar esse momento de crise para uma profunda revisão, uma profunda fortalecimento do nosso trabalho para a gente conseguir avançar. A nossa dinâmica não é muito criativa, mas ela vai ser composta da seguinte maneira. Agora, na parte da manhã, a gente vai ter uma mesa com a exposição de três companheiras. Sempre vai ser três pessoas. Uma do movimento, uma da universidade e uma que faz o trabalho de assessoria técnica. Então, essa primeira mesa vai ser o tema que está aí no programa de vocês. a mesa Resistências e Novos Rumos, como a gente está pensando esse momento e quais os desafios que a gente se coloca. Vamos ter a Eleonora, da FNA, o Caio, que ele faz os dois papéis, porque ele é da assessoria Peabiru e também é da universidade, da FAO, e a Ivaniza, que sou eu mesma, da União. Na hora que a gente for saindo para o almoço, a gente vai deixar naquela mesa onde foi o credenciamento seis listas para a inscrição no trabalho em grupo, a inscrição para as oficinas. Então, serão seis temas e a gente pede que cada um escolha um tema, mas vou colocar alguns critérios. Primeiro, quem veio de galera, quem veio de várias pessoas de um estado, distribuam-se nos vários grupos, não fique todo mundo amontoado num grupo só. Quem está na mesma organização também se distribua nos grupos para a gente poder ter a diversidade em todos os grupos. O primeiro são alternativas ao modelo hegemônico, que é pensando a questão mesmo do modelo que o Minha Casa Minha Vida parecia que é o único, que outras propostas a gente tem para a construção da política de habitação no nosso país, que outros elementos a gente quer ir para além do Minha Casa Minha Vida. O grupo dois vamos trabalhar a questão do financiamento e do subsídio e do subsídio em habitação. Quais as alternativas, como a gente constrói uma alternativa de financiamento, como a gente sai dessa encruzilhada do não ter um dinheiro, como é que a gente monta novas coisas. O grupo três vai trabalhar o tema do acesso à terra, tanto do ponto de vista da toda a questão fundiária do nosso país, das nossas cidades, mas também como é que a gente tem enfrentado essa situação. O grupo quatro vai falar sobre a organização mesmo das assessorias técnicas, como uma assessoria se viabiliza, como fazer num espaço tão adverso que os grupos possam se fortalecer e ter continuidade como assessorias técnicas. Então, a gente, esse grupo quatro. O grupo cinco vamos trabalhar a questão da formação acadêmica, ou seja, como a gente pode nas nossas universidades ter um olhar, uma prática, mais do que escritórios modelos, mas fazer parte do conteúdo mesmo da formação dos nossos estudantes. E, no grupo seis, a produção da moradia e o vínculo com a economia solidária, que é um tema muito importante para a gente não ficar somente na questão da produção habitacional. Então, a gente pede que cada um escolha e cada grupo vai ser num lugar que não é este lugar. Então, a gente vai ter alguns grupos que vão ser no Polis, Instituto Polis, que é aqui do lado. Um grupo vai ser na assessoria Usina, que também fica aqui do lado. Já está pronto o café lá, Igor? Faz o café, hein? Hoje também tem, hoje também tem. Já está. Vamos ter um grupo na Escola da Cidade, uma universidade que fica aqui do nosso lado. A Ângela abriu as portas lá para a gente. E também dois grupos no IAB, que também fica na Rua de Trás. Então, aqui em volta mesmo, nessa quadra de trás, a gente vai ter os grupos e vamos à tarde participar lá nos grupos e voltamos aqui para a plenária ao final dos grupos. Amanhã, a dinâmica se repete. De manhã, uma mesa, que a gente vai chamar de colocando a mão na massa, pensando na qualidade do processo, da obra, a identidade política da assessoria com o movimento. E a gente vai ter a Caia, da Usina, a Ângela Gordilho, da Universidade Federal da Bahia e mais uma pessoa que a gente não sabe quem é ainda. E, à tarde, também teremos seis oficinas que vocês escolherão amanhã para participar. Cada oficina vai ter um número restrito de vagas, para a gente não ter uma oficinona e oficininhas. Então, mais ou menos distribuição. E, também, do mesmo jeito, no final do dia, a gente tem a apresentação do trabalho das oficinas e uma festinha, uma confraternização aqui nesse espaço do sindicato, que o Maurílio já botou a cerveja para gelar. Então, já estamos aqui para fazer nossa confraternização. E, no último dia, a gente vai fazer duas visitas, vão sair dois ônibus aqui nesse lugar, com destino aos dois extremos da cidade, na zona noroeste e na zona leste. Então, cada pessoal vai escolher a visita. A gente pede prioritariamente que a gente dê primeiro as vagas para as visitas. Então, primeiro, o pessoal que é dos demais estados e depois a gente preenche com as vagas com os de São Paulo que não conhecem ainda as experiências. Está certo? E a mesma coisa, vão ser dois lugares, duas experiências diferentes e a gente pede que vocês se distribuam. Está certo? Bora começar, então, a segunda parte. E o debate sempre depois do final da mesa. Então, vai ter a primeira mesa. Não, aqui foi a abertura, aqui não foi mesa, foi a abertura. Oi. Ah, verdade, perdão. Sete e meia, a gente vai estar na porta do hotel internacional que fica aqui na Avenida Ipiranga. Número? Ajuda quem está lá. 1198. E a gente tem uma intervenção que já está concluída, que é no Dandara, que é uma reforma de um prédio que era da SPU, pelo Minha Casa Minha Vida. Então, amanhã, quem quiser fazer a visita, sete e meia na porta do Dandara para a gente poder visitar o prédio antes de vir para cá. Quem não participar da visita pode vir direto para cá. Está certo? E a gente não pode também deixar aqui de fazer uma homenagem, porque estamos aqui discutindo as assessorias técnicas, e no Brasil nós temos uma lei nacional de assistência técnica aprovada pelo nosso querido, saudoso deputado Zezel Ribeiro e a companheira Lola, que está aqui, esposa de Zezel. A sua presença nos alegra muito, Lola, porque a gente sabe que você continua levando essa bandeira em frente junto com toda a companheirada. Vamos lá? Então, eu queria chamar para participar dessa mesa a Eleonora, ex-gerente nacional do Minha Casa Minha Vida Entidades, Tempo Bom, que não volta a juntar mais. E o Caio, que vão estar aqui nessa mesa com a gente. E eu queria pedir se alguém se voluntaria para moderar essa mesa, senão deixar nós três aqui, a gente bate papo o resto do dia. Alguém se voluntaria para moderar essa mesa? Eu acho que... Pois é? Obrigada. Obrigado.